Se você tem pragas em suas plantas, assista esse vídeo até o final. 1 ml desse repelente você vai torrar as pragas que estão nas suas plantas, perturbando o seu cultivo. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, porque agora chega de pragas. Mas eu gostaria também de mandar um abraço para minha amiga Luiz Anitta, o pessoal que disse que eu mandaria um abraço, para também Natália de Jesus, Sincera Wai Wai. Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença. Agora eu vou te ensinar uma dica que você pode, eu uso, mata tudo e eu te recomendo. Pessoal, eu utilizo isso aqui. Esse daqui funciona, é um repelente. Você encontra em floriculturas agropecuárias, você encontra na internet, pesquisa. Ele é a base de citros 100% vegetal, 100% natural, tem um cheirinho de tangerina. Mas não se engana, porque isso daqui vai fritar esses insetos, os principais, pulgão, mosca minadora, outras pragas, lagarta. Então a gente pega 1 ml para 400 ml de água, você vai ver o que acontece. Pessoal, 400 ml de água ali, olha como é que fica. Isso aqui mata tudo. Agora é só mexer, coloca no borrifador. Meu amigo, agora é só você aplicar, porque mata tudo. Então pessoal, isso aqui é uma vagem, ela tá com praga, eu vou dar o zoom aqui nessa folha, pra você ver como é que tá a situação. Olha só isso aqui. Pulgão. Percevejo de renda. Tem tudo aqui, eles se mexendo. Agora a gente vai fritar. Eu vou fritar esses bichos. Você vai lá na sua folha contaminada, ó. Eu não dou o quê? Já começa a fugir, morrer, isso daqui destrói. Simplesmente vai fritar, cortar a oxigenação, vai acabar. Então é desse jeito que a gente mata. Olha só, tá ficando preto, ó. Já tá caindo, gente. Acaba rápido. Você viu que dá certo, faça. Floricultura, se eu tô de garden, você encontra. É top, tá? Dica aí, eu vou botar o nome dele na descrição. Procura. Acabou praga. Agora eu vou mostrar pra você o resultado. Quando a gente aplica, o que é certo. Sabonete, serve, detergente. E tudo isso colabora pra matar. Mas o mais eficaz e natural é isso daqui. Esse aqui é o resultado que você vai ter. Eu não tava conseguindo produzir nada. Depois dessa dica. Olha você mesmo. Não para, só sucesso. Fica na paz de Cristo Jesus. Compartilha esse vídeo. Compartilha essa ideia. Comenta aí embaixo o que você achou. Sua opinião super importante. Até a próxima. Tchau. Tchau.